Isso vai vender uma advertência, certamente. Será que vai sair uma boa jogada daí? Um doleiro convite para a gente. Passamos a marca dos 15 minutos. Pode tentar o gol. Ela vai entrar no gol. Então, aí, na marca do pênalti. Ele chegou muito bem para desmanchar o ataque adversário. Detor. Fazendo simples hoje, segundo os parâmetros do futebol do gol. Vamos ver, gente. Vai entrar! Gol! 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 A jogada era linda independente do gol. Tá bom, então. Sai de baixo. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele matou. Seus passos... Seus passos...